Agora tem outro incêndio, destruiu residência no bairro Paulo VI, região nordeste de Belo Horizonte. Sabe os motivos das chamas? A moradora esqueceu um ferro elétrico na tomada. Por sorte, mãe e filho dormiam na casa de baixo. Olha lá o que aconteceu. Vamos lá, balança aí. O fogo que começou no segundo andar da casa destruiu muita coisa. As chamas consumiram peças de roupa, móveis e eletrodomésticos. O forro do teto também não resistiu ao incêndio. A Dayana e o filho de dois anos dormiam no andar de baixo, quando no meio da madrugada a jovem percebeu o incêndio. Eu ouvi o barulho do forro caindo, aí eu fui ver e já tinha lastrado o fogo mesmo. Dayana pegou a criança, saiu às pressas e pediu ajuda ao pai, que mora em uma casa ao lado. Eu assustei, apertou a campainha, eu corri, peguei a mangueira d'água e tentei apagar o fogo. Enquanto os bombeiros não chegavam, Gilmar tentou apagar o fogo com uma mangueira d'água. Corri, peguei a escada e a mangueira, fiquei na janela jogando fogo. Porém, tinha uma caixa d'água lá em cima, ela estourou e apagou um pouco do fogo. As chamas que atingiram a casa no bairro Paulo VI, na região nordeste de Belo Horizonte, só foram mesmo controladas após a chegada dos bombeiros. Então o nosso procedimento no primeiro momento, a partir do momento que a gente tinha certeza que não haviam vítimas, a gente iniciou o combate através de técnicas e táticas aplicadas nesse tipo de cenário e conseguimos conter o incêndio para que ele não se propagasse para o restante do segundo pavimento e nem para o primeiro pavimento da edificação. Foi o Gilmar que construiu a casa para a filha. Dayana e o neto dele só não estavam dormindo no cômodo que pegou fogo por causa do frio. Foi Deus mesmo, porque eu tinha acabado de construir para ela, para morar embaixo, entendeu? Por causa, ela dormia em cima, aí de ontem para hoje eu fui dormir embaixo. Foi Deus que salvou ela e o filho dela. O motivo do incêndio foi um ferro elétrico ligado. É que na noite anterior, Dayana havia passado roupas no andar de cima, mas esqueceu o equipamento na tomada e foi dormir. Eu fui dar banho no meu menino, era umas oito horas, aí eu acabei esquecendo o ferro ligado, que aí eu dei banho nele mesmo na parte de baixo da casa e deitei com ele. Na hora que eu vi, já era umas duas e pouca da manhã e já estava pegando fogo mesmo. Mãe e filho não inalaram fumaça porque saíram muito rápido. Agora, qualquer ajuda é bem-vinda. A jovem, desempregada, faz as contas do prejuízo. Tudo que estava ali em cima perdeu. Tudo, guardar roupa, cama, tudo. As roupas do meu menino. Aparelho de TV também. O aparelho de TV, sim. Ficou alerta para o perigo provocado por equipamentos eletrodomésticos ligados. A gente recomenda, se a pessoa vai viajar, vai ficar um longo período fora de casa, ou não vai ter ninguém na residência naquele momento, que deixe a maior parte dos seus equipamentos desligados para não ter esse tipo de situação e risco de incêndio. Equipamentos que têm que ficar ligados é só os equipamentos necessários, do tipo geladeira e outros que realmente não podem ser desligados.